Quem me dera ao menos uma vez Ter de volta todo o ouro que entreguei A quem conseguiu me convencer Que era prova de amizade Se alguém levasse embora até o que eu não tinha Quem me dera ao menos uma vez Esquecia que acreditei que era por brincadeira Que se cortava sempre o pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me dera ao menos uma vez Explicar o que ninguém consegue entender Que o que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me dera ao menos uma vez Provar que quem tem mais do que precisa ter Quase sempre se convence que não tem o bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas nos deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me dera ao menos uma vez Entender como só Deus ao mesmo tempo é três E esse mesmo Deus foi muito por vocês Só maldade então deixar um Deus tão triste E é só você que tem a cura do meu vício E é só você que me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez Acreditar por um instante Acreditar por um instante tudo que existe Acreditar que o mundo é perfeito E que todas as pessoas são felizes Quem me dera ao menos uma vez Fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo E mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado Quem me dera ao menos uma vez Quem me dera ao menos uma vez Que 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 me dera ao menos uma vez E é só você que tem a cura do meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram espelhos Seguimos um mundo doente Tentei chorar e não consegui E é só você que tem a cura do meu vício Legenda Adriana Zanotto